Muito bem, voltamos aí na TV Aratins, canal 8.1 digital no momento sensacional no octógono, a vitória do imortal do Claudão Cia Companhia no replay, no nocaute sensacional, aí em cima do lutador, o Gilvaninja, que não resistiu aí no primeiro assalto, chegou a entrar os diretos aí do Ninja, mas o lutador araguainense foi sensacional, chamou a luta franca, foi pra cima, assimilou os golpes e conseguiu um nocaute técnico espetacular, aí nesse momento, olha, você acompanhando detalhes aí no replay, entrou à esquerda, à direita, foi pra cima, não parou, entrou outro gancho, e aí foi pra vitória, o atleta araguainense, Claudecini, que vitória sensacional, hein, Nico Lima? Vitória realmente espetacular, levantou o público aqui no ginásio. Vamos então ao anúncio oficial, som do palco lá com o Théo Rocha. A luta da noite, categoria 57 quilos. Nocaute técnico, aos 2 minutos e 45 do primeiro round, com a vitória de Claudecini Imortal! Vai pra festa, vai pra emoção, Claudecini, uma vitória espetacular no primeiro round, numa luta franca e aberta, e olha, vou te contar, viu, Gilvan Ninja é pegador, é muito perigoso, mas o que absorveu de golpe o atleta araguainense foi uma grandeza. E com isso, que é o meu lado do clube da luta de Araguainense, Claudecini, que vitória importante, Claudecini? Muito importante, é. Só fiz o trabalho de casa, é, só o que eu treinei na academia, saí na mão, tanto em cima quanto embaixo, aonde a luta fosse, nós estávamos preparados pra isso. A nossa equipe, não é à toa que é uma das melhores da cidade, se não da região, é clube da luta, representando com o maior honro e prazer a minha academia, muito obrigado a todos. Claudecini não deu folga, né, Claudecini? Não pode, cara, não pode. Se der um vacino, um golpezinho de mínimo que seja, a mão entrou, cai. Quanto tempo de treinamento pra esse evento, o FCA Combat? Desse agora, dois meses. Trabalho contínuo, três, quatro, cinco treinos por dia. Então a gente se prepara muito bem pra esses eventos, e o meu trabalho é esse, dá show pra galera. Mandar um recado pra alguém, Claudecini, aproveita aí a câmera da TV Aratins. Cara, eu quero agradecer muito o apoio dos meus amigos, patrocinadores, ao mestre Boca, da Amazon Fightin, ao mestre Rony, também da Amazon Fightin, Edilson Beneno, meu mestre professor, Academia Clube da Luta. Agradecer imensamente a galera de Araguanã Torcantins, do assentamento do P.A. Iumas e povoado de Araguaci, que estão lá torcendo por mim. Muito obrigado a todos. Que maravilha, tá aí o Claudecini Araguanense batendo a luta aqui no FCA Combat, Roberto Guerreiro.